A gente, na noite de hoje, tem uma conversa, ela não é muito rápida, mas ela também não é demorada como as anteriores, é uma conversa um pouco mais rápida, a gente vai conversar sobre cross training, porque eu estou ouvindo muitas pessoas falarem desse termo, falarem, ah, eu prescrevo cross training, eu aplico cross training, eu domino cross training, o meu estúdio é de cross training, e na real, assim, mesma coisa que acontecia com o HIIT, acontece com o cross training, e nas próximas lives eu vou falar de outros métodos, lamentavelmente pouca gente estuda isso, mas eu vou falar do cross promenade, vou falar do powertraining, que são métodos que são antigos, esses métodos tem 50 anos, 60 anos, e as pessoas não conhecem, e por não conhecerem, dão outros nomes, dão uma repaginada, colocam uma roupagem nova, mais bonita, mais sexy, mais atraente, e vendem com outro nome, como se fosse delas, e na verdade não é. Então, bem, quando a gente fala sobre cross training, a dica, meu, já marca alguém, cara, dá um convite aí, avisa a galera que está rolando essa live, para a gente colocar mais pessoas aqui dentro, tudo bem? É importante que você compartilhe a possibilidade das pessoas estudarem, ok? Esse processo, ele é ativo. Eu vou apagar aqui, para começar a rabiscar o quadro, então, se você for dar um print da tela, a galera mais velha já manja, né, mete o print na tela e tal, vai divulgando, é, coloca a hashtag live com o Fabrício, para acompanhar, se você está passeando por aqui, viu, sem querer o meu profile, é, segue lá, arroba Fabrício Bôscolo, e como eu disse, eu tenho um canal no YouTube, youtube.com.br, treino com o Fabrício, beleza? Eu vou apagar aqui, para poder começar a rabiscar esse quadro. Bem, então, ah, curiosidade, para quem não está acostumado com o cotidiano, eu não sou canhoto, certo? Vocês estão vendo aqui o nome do meu grupo de pesquisa, ao contrário, é, mas aqui a lousa está escrita toda direitinha, para vocês lerem, bem? Se eu for escrever de modo comum, eu vou escrever assim, ó, ok? Isto aqui é o Fabrício escrevendo de modo normal, então, para facilitar o entendimento de vocês, eu vou me esforçar para escrever do modo ao contrário, para facilitar o modo de leitura de vocês. Então, eu vou começar dizendo aqui, ó, década de 70. Então, na década de 70, foi quando começaram os estudos usando o nome cross-training, ok? Então, já se usava o nome cross-training, mas este nome cross-training, ele estava associado a um outro procedimento, que vocês vão precisar lembrar, lá da anatomia, da neuroanatomia, que é o cross-talking, cross-talking. Eu não sou o Maíro Vergara, então minha pronúncia em inglês também não é das melhores, firmeza? O que importa é entender qual é o contexto dos diferentes termos. Bem, cross-training, como nome, nada mais é do que alguma coisa próxima do que a gente compreenderia como treinamento cruzado, ok? Então, cross-training seria alguma coisa próxima de treinamento cruzado. É, acho que o assunto de hoje é cross-training, né? Bem, então, no começo, na década de 70, o cross-training, ele era aplicado e nomeado como um procedimento que estimulasse o cross-talking. Vocês, tanto quanto eu, sabem que o nosso sistema nervoso central, eu não sou bom de desenho, então eu já peço desculpa agora. Imagina que você tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, beleza? É, do sistema nervoso central, então o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Esse sistema nervoso central, a gente tem estruturas adicionais, né? A gente tem o cerebelo, a gente tem a ponte aqui, tem o bulbo e aí a gente tem a medula. Bem, o que acontece? Nesse sistema nervoso central, para realizarmos um movimento, uma atividade, um deslocamento segmentar, a gente precisa ter uma atividade aferente e, para a realização do movimento, um impulso, ou seja, um comando, uma comunicação eferente. Então, temos aqui uma área de planejamento motor, um estímulo eferente, esse estímulo eferente, ele tem como objetivo chegar até o músculo, obviamente, e aqui no tronco cerebral, a gente tem a tal da pirâmide. Então, nesta pirâmide, para quem não lembra da anatomia, a gente tem a decusação das pirâmides. É aquele lugar no qual os feixes nervosos que estão descendo do lado esquerdo vão passar para o lado direito, ok? Então, é aquele papo que o lado esquerdo comanda o lado direito do corpo e o lado direito do cérebro comanda o lado esquerdo do corpo. Isso é meio comum no nosso cotidiano de compreender. Porém, existe um fascículo lateral que ele segue do mesmo lado, ok? E em ambos os hemisférios cerebrais acontecem isso. Isso aqui é o princípio da compreensão do que é o cross-talking, ou seja, é o lado esquerdo falando para o lado direito e um resquício sobrando para o próprio lado esquerdo. Então, quando tu pensa assim, ó, eu vou fazer força para realizar uma extensão de joelho, eu não posso mostrar que eu estou de cueca, para fazer uma extensão de joelho, pá! Quando vem o impulso eferente, grande parte desta informação vai para o hemicorpo oposto ao hemisfério cerebral, mas uma pequena parte vai seguir para o mesmo lado, ok? Então, o que acontece? Ao se esforçar para treinar, imagina que a gente está aqui, por exemplo, numa cadeira extensora, certo? E a gente quer realizar um movimento de extensão do joelho. Nesse cenário, o que acontece? Quando eu me esforço para realizar a informação de fazer a extensão, por exemplo, do joelho direito, parte desta informação chega também no joelho esquerdo, na musculatura extensora do joelho esquerdo, ok? E, portanto, alguns trabalhos lá na década de 70 observaram que quando a gente tem um hemicorpo imobilização, imobilizado, Então, imagina assim, você teve uma lesão e imobilizou uma parte do seu corpo, certo? Um membro inferior. Ao treinar o outro membro inferior, vai acontecer parte do envio dos estímulos para o hemicorpo que está lesionado. E esse hemicorpo que está lesionado, que hipoteticamente antes teria uma perda, imagina que isso aqui seja a área de extensão transversa, e aqui é o tempo em semanas. Imagina que a perda da área de extensão transversa muscular e da força aconteceria mais ou menos deste modo, com o passar das semanas em um hemicorpo que está imobilizado. Quando ocorre o treinamento do lado que não está imobilizado, do lado que está saudável, esta queda na circunferência, na área de extensão transversa muscular e na força, ela é atenuada, ok? Então a gente tem uma atenuação nesta queda. Óbvio que as magnitudes são muito mais ilustrativas do que reais, tá? Dos valores aqui, da dinâmica da diminuição. O que importa saber é que ao realizar exercícios com um hemicorpo, o outro hemicorpo, mesmo sem se exercitar, será beneficiado. E isso é excelente em situações de reabilitação de lesão, em condições que a gente tem prejuízo muscular, que eu preciso ter imobilização do membro, em situações que a gente não tem oportunidade de realizar os exercícios com um determinado hemicorpo. Isto, lá na década de 70, era chamado de cross-training. É a primeira menção ao que a gente conhece hoje como cross-training. É fazer flexão de cotovelo com o lado e melhorar a força do outro hemicorpo, ok? Então, na década de 70, isso era conhecido como cross-training. Aí as coisas avançaram. Então, bem, se você quiser fazer um print da tela para guardar de lembrança, compartilhar, enviar para as outras pessoas e convidar, faz isso agora que eu vou beber uma água. Beleza. A gente sai da década de 70, aqui, eu vou apagar, tá beleza? E a gente entra lá na década de 80. Eu nasci na década de 80, beleza? Eu nasci em 1900, especificamente, em 1980. E aí, na década de 80, deixa eu pôr em outra cor aqui. Vamos lá. Então a gente tem aqui... Década... Na década de 80, a história começa a mudar de contexto. A história começa a mudar, porque o cross-training começa a ter uma cara mais associada às modalidades múltiplas. Então, imagina que, com o advento, e aí, o principal elemento para fomentar o cross-training na década de 80, é o triatlon. Esse aqui é o principal responsável por fomentar as discussões sobre cross-training na década de 80. Então, qual é a lógica? Imagina que a pessoa precisa... Eita, será que eu consigo? A pessoa corre... A pessoa... Nossa, eu nunca desenhei isso aqui. Não, tem que ser um pauzinho. A pessoa pedala... Nossa... E a pessoa... Nada... Nada... Desculpa pelo desenho. Parece o cara correndo atrás do ciclista morto. Mas, enfim... O que acontece? Na década de 80, quando as pessoas começaram o triatlon, Os pesquisadores queriam saber o quanto o treino em uma modalidade melhora o desempenho em outra modalidade. Então, como a carga global semanal de treino é alta, não dá para o atleta fazer todas as sessões em alta intensidade. Então, na década de 80, os pesquisadores começaram a pensar do seguinte modo... Sim, Carlos Reis, dá para pensar deste modo, tá? Os pesquisadores começaram a pensar do seguinte modo... Se eu privilegiar os treinos de natação, que a limitação técnica é maior, ainda mais volume, etc... O quanto eu consigo aumentar o desempenho na corrida? O quanto eu consigo ter, eventualmente, de transferência? Ou seja, se eu ficar treinando muito tempo no ciclismo, o quanto que eu faço de ciclismo vai melhorar o meu desempenho? Vai melhorar a minha aptidão física? E, consequentemente, o meu desempenho na corrida, por exemplo... Então, na década de 80, o cross-training tinha esta pegada... O quanto treinando disso, eu consigo melhorar o desempenho nisto? O quanto treinando isto, e assim sucessivamente? Então, na década de 80, o predomínio do cross-training estava associado ao quanto treinando uma modalidade eu consigo transferir para outra modalidade. E isso acontece ainda no nosso cotidiano, porque é comum a gente observar indivíduos que vão para a academia, ok... Tem uma baixa aptidão aeróbia. Aí essa pessoa começa a fazer, por exemplo, agachamento... Mancha? O cara vai lá e arregaça no agachamento. Aí essa pessoa, depois do agachamento, faz, por exemplo... Levantamento teto... Leg press... Saca? Mede aqui um leg press... Aí no leg... Essa pessoa faz... Cadeira extensora... E... Depois de um tempo fazendo os treinos de força... A gente avalia esse sujeito... E ele tem um aumento... No desempenho... Em testes de corrida. Ou seja... Ao treinar força... E não treinar o componente de resistência aeróbia... O quanto estas coisas melhoram isto? Isto é o domínio do cross-training lá na década de 80. Ok? O quanto uma modalidade esportiva, neste caso... Ok? É transferido para outra modalidade dentro da mesma prova. E aí... Na década de 90... Vamos avançar um pouco... A cor que a gente vai pôr agora... Vamos pôr roxo. Estou rodando as cores aqui. Então... Na década de 90... O cross-training... Começa a ser associado... A mistura... Estrutura... De... Estímulos... Para... Diferentes... Capacidades... Físicas... Físicas... Opa! Então notem... Que aqui ó... Na década de 80... Os estímulos estão associados... Ao alinhamento... Para o mesmo desempenho... Para a mesma capacidade... É... Para... Esforços da mesma natureza... Na década de 90... O cross-training... Começa já... A ter uma pegada... De misturar... Estímulos... Para capacidades diferentes... E aí... Por exemplo... O quanto... De treino de força... Vai melhorar... Por exemplo... A minha capacidade cardiorrespiratória... Neste caso... Especificamente... Aqui ó... Neste exemplo... Especificamente... A gente tem... A natureza... Do que é chamado de treinamento... Concorrente... Concorrente... Porque note... Antes disso... Não havia concorrência... Quanto... As capacidades... A concorrência se dava... Quanto... No máximo... Ao gesto motor... Mas... Quanto... As capacidades... Isso começa... A ganhar mais espaço... Na década... De 90... Quando existe... Uma mistura... De diferentes... Estímulos... E aí... Nesse cenário... Eu tenho... Treino de força... Que tem... Tecnicamente... Um objetivo... E o treino aeróbio... Tem outro objetivo... É... Existe o domínio... Obviamente... Do treinamento... Concorrente... Quando um... Tem o potencial... De atrapalhar o outro... Mas... Quando um... Tem o potencial... De auxiliar o outro... A gente está no cross training... Um tipo de estímulo... Melhorando a aptidão física... Sem treiná-la diretamente... Nesse caso... A capacidade cardiorrespiratória... Então... Na década de 90... A gente tem... O aumento... Da quantidade... De estudos... Que investigam... A relação entre... Treino... Por exemplo... De alongamento... E aeróbio... Treino de alongamento... E treino... De força... Treino de força... Treino de potência... Treino de força... Treino aeróbio... Todos... Diferentes... Capacidades... Ok... Mas... Investigando... O que... Que gera interferência... Essa é uma palavra extremamente importante... É... A palavra interferência... E a interferência... Ela pode estar associada... A diferentes parâmetros... O principal parâmetro relacionado com a interferência... É o... Que a gente chama de volume... O cara faz muito treino de força... E também faz muito treino... Deixa eu ver se saiu do... Aí... Beleza... Voltou... Então... O cara faz muito treino de força... Também faz muito treino aeróbio... Interessa esse contínuo intervalado... E aí... A capacidade do organismo... Recuperar... Dos diferentes estímulos... Acaba sendo prejudicada... Nesse cenário... A gente tem o que é chamado de... Zona... De interferência... O nome completinho disso é... Zona... De... Interferência... Ó... Meu diretor apareceu aí... Abraço, Merinão... É... Zona de interferência... É... Ou seja... A gente começa lá na década de 70... Com o cross-talking... É... Com a relação... De um membro melhorando o outro... Passa pra década... De 80... Entre modalidades... Para o mesmo objetivo... Na década de 90... Já... Com a mistura de estímulos... Para diferentes capacidades físicas... E... Quando... Tem o potencial de haver... O... O prejuízo... A gente já tem o que é o treinamento concorrente... Então treinamento concorrente... Nada mais é do que um tipo... Dentro... Do que é o cross-training... Ok? O treinamento concorrente... Tá dentro do cross-training... Não é um treinamento à parte... E aí... Nos anos 2000... Que a gente começa com outras perspectivas... Então se tu tiveres interesse de... É... Se você tiver interesse de dar um print na tela... Fica à vontade... Que eu bebo uma aguinha aqui... Que eu vou apagar... Cadê meu apagador? Então... Vou apagar, beleza? Passo o dedinho na tela aí... Dá o print... Vamos lá... Aqui... Tchau... Então aí o que acontece... A partir dos anos 2000... Após... 2005... 2006... É... Eu lembro claramente... É... Em 2008... Uma capa da revista... Isto é... Trazendo uma matéria de... É... Tendências... Ou novidades no mundo fitness... Alguma coisa assim... E aí tinha uma menina com um querobel... Uma... Um... Swiss ball do lado... E falava de treinos intervalados... Exercícios de força... É... Tudo meio que misturado... Então... Nos anos... Nem sei que cor que eu uso... A partir dos anos 2000... A gente começa a ter... É... O cross training... Como um cenário... Que envolve... Diferentes... Modalidades... Que a gente já via antes... Diferentes... Métodos... E diferentes... Meios... De treino... Porque... Até... Os anos 90... A gente tinha o cara na muscula... E correndo... Na muscula e nadando... Na muscula e pedalando... E vice-versa... Obviamente... No começo dos anos 2000... O cara vai... Para a musculação... Faz salto... E agacha... Aí ele vai... Para um lado... Faz... É... Double under... Pula a corda... E arremessa o medicine ball na parede... Então a gente começa a ter um monte de implementos... Meios de treino... Um monte de método... Porque a gente tem um método... Da ginástica localizada... Aqui das... Das cargas localizadas... Então vamos posicionar... Os métodos... Para quem... Faltou a aula aí... De método de treino... A gente tem as cargas... As cargas... As cargas... intervaladas e as cargas mistas. Então, o cross training dos anos 2000 começa a misturar um monte de meio de treino, um monte de equipamento, então o profissional começa a ter que se preocupar em saber mexer clubbell, corda naval, como chama, cango jump, bastão disso, stick não sei do que, e um monte de coisa, isso daí é tudo meio de treino, ok? É tudo equipamento. E aí a gente tem os métodos, os diferentes métodos. de treino. Cargas localizadas, bom, esse aqui não dá pra gente falar agora, porque é uma outra live, tá? Os métodos de treino. E diferentes modalidades, porque as pessoas começam a, numa mesma sessão, faz treino de força e luta, por exemplo, faz diferentes lutas na mesma sessão, inclusive é muito legal, porque tem alguns trabalhos que conversam sobre cross training, nenhum deles fala que cross training é tal coisa. Isso é um problema na literatura. Ninguém parou pra definir exatamente, porque ao longo do tempo ele foi mudando, né? Mas, por exemplo, entre hindus, entre asiáticos, cross training é o cara fazer várias lutas diferentes. O cara que domina várias modalidades de luta é um cara que faz cross training para a luta. Manja? Então, nos anos 2000, começa a ficar mais enfatizada a mistura desses diferentes elementos. E aí a gente entra num problema severo, porque até então, pelo menos na minha opinião, né? A gente tinha uma racionalidade. A partir daqui, por incrível que pareça, e por favor, agora é uma opinião, ela é pessoal, tá? Começa a haver uma perda da racionalidade do processo de treino. Aí aqui a gente começa a ter aquele apelo que o treino tem que ser mais divertido, o treino tem que ser agradável, o treino tem que ser motivante, o treino tem que ser cada dia um troço diferente. É o que a gente chama de treino kinder ovo. Saca? Cada sessão uma surpresinha diferente. Não tem problema, obviamente, ser cada sessão uma surpresinha diferente. Mas é importante a gente saber que o treino tem que ser racional. Quais são os meios e métodos de treino que eu uso ao longo de um processo de médio e longo prazo pra atender objetivos determinados. E a partir desse cenário, não. Zadro, a perda da racionalidade sempre é ruim. Você pode ter a pessoa motivada, se divertindo, enfim, mas o treinador não ter controle do processo sempre é ruim. Sempre. O praticante não saber o que vai acontecer por mim é indiferente. mas o treinador, o profissional, ele tem que ter completo domínio da onde a pessoa está pra onde ela vai. Isso pra mim é inadmissível. Achar que isso é opcional. Mas, de novo, como eu falei do começo, é a minha opinião. Pode não ser à toa e ótimo. Sorte pra você. Desse cenário, portanto, o cross-training nos anos 2000 começa a apresentar uma série de variações. E aí, ele começa a ganhar várias roupagens. Dentre essas roupagens surgem os diversos nomes. Ok? Então, dentro dos diversos nomes, a gente vai ter o High Intense Functional Training. A gente vai ter o próprio treinamento multimodal, que é objeto de uma outra conversa nossa. A gente vai ter o tal do treinamento neuromotor. Tem um outro que chama treinamento multicomponente. São várias manifestações que estão associadas com uma mistura, olha aqui, de diferentes estímulos. Tem problema estas coisas aqui? Não. Treinamento multimodal, treinamento funcional de alta intensidade, treinamento neuromotor, treinamento multicomponente, não, não tem problema. O problema é o treinador se perder no processo. Isto acaba sendo prejudicado. Então, hoje em dia, existem diversas pessoas que têm tentado racionalizar e sistematizar de modo mais apropriado os estímulos associados ao cross-training ou coisas próximas do cross-training com diferentes nomes. Então, o Cauê é um cara desses, o Maros é outro, o pessoal aqui da Beproca que eu conheci hoje, o Diego, o Diego, um abraço pra você, foi muito legal te conhecer hoje, se esforçam pra tentar colocar uma racionalidade no processo de treino e quem olhar fala, bom, ok, eu tenho um modelo de esforço, esse modelo de esforço faz sentido. Como que eu faço as atividades com o iniciante, com o intermediário, com o avançado ao longo do processo de treino? Saca? Então, perdeu o foco aqui? Perdeu? Aí. Então, esse é o momento que a gente vive atual da história do cross-training. É claro que a pressão do exercício físico é extremamente variada, mutável, ganha roupagens o tempo todo, mas vale a pena saber de onde a gente saiu, é por onde andamos e onde a gente está hoje. Pra saber pra onde a gente vai depois. Porque senão a gente corre o risco de se perder no processo. E, sinceramente, grande parte das vezes que eu converso sobre pressão de exercício físico com as pessoas, a minha impressão é que muita gente está perdida. Quer fazer sessões que são legais, divertidas, cansam, desgastam, mas não tem nenhum tipo de racionalidade. E aí a gente reside num problema que é a falta de controle do processo de treino e quem não tem controle do processo de treino infelizmente não sabe da onde vai nem onde vai chegar. Bem, galera, então essa era a conversa que eu queria ter hoje com vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado mais para aprender sobre cross-training e sobre diferentes nomes que eu pretendo conversar em outras lives. A gente vai aprofundar esses nomes aqui em outras lives. Se alguém quiser fazer um print de uma tela mais alta, vamos ver se eu consigo ajudar. Vê se melhora. Opa! Melhorou? Saiu dos comentários? olhos, ó. Aê! Bora! Um, dois, três, é agora! Fechou, acabou! Então, é... a gente nas próximas lives vai conversar sobre esses troços aqui, ó. Que estão tudo mais ou menos junto e misturado para tentar entender como eles se encaixam dentro dos meios e métodos de treino. Beleza? um abraço do professor Fabrício e até a próxima hashtag live com Fabrício. Beijo grande e muito obrigado pela atenção. Um abraço!